Bem-vindo da realidade O meu redor Você não vai gostar dessa frequência Eu fiquei desculpada, a realidade Não vai ser um pato nem nem o bem que nas Que vai levar a não fora a salvação A um seu olhar A que vai nessa pobre cidade Eu vou me fazer um tr Union Precisa de montar É, 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 é são aqui Você não quer que a minha sua sua alma Eu estou sem o tempo Eu não sei como frio Eu não sei como frio Eu não sei como frio Eu vou passar em um frio Você não sabe como frio Eu não sei como frio Non mais nada, não você não sabe que nunca mais nada, não você jamais ouviu morir mais nada não diz vergonha, não diz que nunca mais nada plain de fecho, não é tudo pra sair, changer dos функções Player noches ện abert 박as E deixe a nossa vida A cor que está vazando, o que é céu A terra são criadas, até o som do poder E saquei nessa feia, pênis É o seu pedido, e o malvito A terra é o seu amor, não só a minha cataia Será bem o corpo, a que vai entre a casa Com o traíbo e a nossa vida Pelo das cabeças, destruindo o futuro, destruindo o fogo Que só quer ir mais a ver sonhar, que só quer ir mais a ver sonhar limito a ver sonhar é. мо variation dos terreiros um炒ut real sem estarmo construído todo mundo a gente analiza irás o Scotlandعard Vere a milagros e todos os países al proche deiges skата venimos no... amén por Advisores Prazer Prazer E pode fazer os portões Meio o tesouro, meu bombeiro Aligou o papel e acai o que foi Acabando, irá Basta com a guia, tá quando? Irá, basta com a guia, tá quando? Irá O nosso próximo O nosso querido, o nosso Corre com o que está a dor Mas não faz a gloria, voltamos Viver, faquinha, faquinha Viver, faquinha, faquinha Viver, faquinha, faquinha Viver, faquinha Viver, faquinha, faquinha dles É uma honra pra gente Está recebendo uma banda do Japão Que curte pra caralho o punk rock e faz a cena É muito considerada lá E pelo que eu ouvi hoje aqui Vai ser muito considerada aqui também Aí, viva o Tarji, moro Viva aí, real sagura É quem está fazendo a cena hoje em dia, moro O tema hoje É um tributo à grande banda Olho Seco Que foi quem começou o Hack Card nessa porra Nós vamos agora tocar o som do Olho Seco Chamado Botas Fuzis E capacetes E? Key E? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Vem o olho seco e foda-se o horário nobre Pega oור da Girl ali na pele e pulque Parte 5 Parte 5 Parte 5 Parte 6 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não me perguntem pelos meus amigos, todos fecharam seus fóreos perdidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 As ruas, as ruas são o espelho cruel De uma sociedade doente Invertem valores, corrompe razão Dos nossos corpos e mentes Invertem valores, corrompe razão Dos nossos corpos e mentes Dos nossos corpos e mentes Dos nossos corpos e mentes Os nossos corpos e mentes E os nossos corpos e mentes A CIDADE NO BRASIL 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 na televisão, aqueles caras que estão até fazendo milagre hoje em dia, milagre, fazendo o cego enxergar, aleijado andar, milagre eles estão fazendo, o único milagre que eles fazem é encher o bolso deles de dinheiro, mas eu vou convencer vocês hoje aqui a entrar e vai para a nossa igreja, vamos fazer uma oração aqui hoje, muito silêncio, seus pecadores o cuidado dela tem que ser até fora, não mereço mais de só que arredar, tem que ser tudo meu, foi tudo que me mande, tem que ser bom, não vai ficar. O que funciona? Eu vou me dar um só trem, mas aqui Então eu vou ficar em novo Mas a festa tem uma coisa em dinheiro Deve ter um cometer a sofrer de sofrer Quanta paz a sua falta e morar Mas de dois dias, as mulheres É o do que existe Então eu vou ficar em volta Hoje nós vimos aqui que o punk é mundial até do outro lado do mundo. A cena está ativa e mostre o fogo. Eu queria registrar hoje aqui a presença do maestro da Orquestra Sinfônica Municipal que veio aqui apreciar o nosso som. Muito obrigado maestro Rodrigo de Carvalho. Saiba que vem no Instagram ou ele vai dar a impressão dele sobre o ocorrido aqui hoje. Será que nós agradamos? Fazem tanto aqui para agradar ninguém mesmo. Punk rock é música de baixa qualidade. Punk rock chave para incomodar. Vamos tocar agora uma música de um cara que morreu recentemente. O nome dele é Ticão. Ele era da banda Edith Zerang. Esse som chama-se São Paulo. Comejar o link do Jornal do Jornal darudel. Caravalho de Carvalho. P pinga na 소MAN Da cidade de tronco. Aonde o punk quer pra coau e. Aonde o chuveis vai correr. Uma noite que pega duele. A menina da terra. Vai Truenter ali com o tabinhas da Cã. A CIDADE NO BRASIL E aí Seu palco! Vida a inimigo lenta! É o destino da violência, seu palco! Pra tudo que dá pra ir na costura de loucada! Vocês podem ser uma graça e sua estrela! Você que mora em favelas! Tem habitações subhumanas! Paga aluguel, água e luz! E não tem o que comer! Porra de vida! Porra de vida! T though queira em favelas! Pega aluguel,alu qual será o darέ? Peu大,1 meio paíturo, não tem o que comer! Tú deve ter entrou Boad, ducesso perdoado! Fez a inimigo lenta! Prava de vida! Tá o meu casal, o meu peito não tem nada Pode virar! Pode virar! Pode virar! Pode virar! Pois bem, meu pai, meu pai É só o seu que se bate no trigo Eu faço ele, entendo em tudo O meu peito, o meu pai, meu pai Não tem aquele jeito de sentir o que vem Não tem aquele jeito de fazer O meu pai, meu pai O seu filho, que é o seu marento É só o seu marento Pode virar! Pode virar! Pode virar! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?? E aí? E aí? E aí? CORAÇÃO! Precisado! Não fecha o discurso Mas temos que derrotar Com o batalho depois de Deus Não, não, não! Não, não! Rouboufi me corra a fé Temos há напem emperor Temos há depresenta ージão No coração Temos há depresenta 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 Things are good! Things are good! Things are good! Things are good! Curação! E o meu direito à preguiça? Ou nós só temos direito ao trabalho? Direito ao trabalho e à escravização? Curação! Eu indico o meu direito à preguiça! O que está o meu direito? Isso pode acontecer! O que está? O que está? O que está? O que está na página? O que está na minha história? O que está na minha vida? O meu direito ao meu direito à preguiça? O que está na minha vida? 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 Forró médias e ditens Eu é minha qualcosa Que oben escuro Eu é minha coma Que oben escuro Eu became a prowess Eu션 o tempo Que oben escuro Eu não me colocaram, vão sair de um sagrado, para não pegar nada e gastar Mas tem que ser um cadáver, que possuem a história, com as vaginas adidas Tenta preguiça, tenta preguiça, tenta preguiça Tenta preguiça, tenta preguiça Tenta preguiça, tenta preguiça Tenta preguiça Valeu, valeu, muito obrigado Então vamos falar um pouco de putaria que é Vamos falar daquela vaga porra E vamos falar um pouco de putaria que é Como você gosta de um pouco de putaria que é Isso é um pouco de putaria que é E vamos falar um pouco de putaria que é Isso é um pouco de putaria que é Mexe-ma-riva Yeah! Eu sou minha mulher do 333 Eu sou minha mulher do 333 Eu sou minha mãe, nem sou minha irmã Eu sou minha irmã, eu sou minha irmã A mulher do 333 Menina seu pai, desce A mulher do 333 Menina seu pai, desce Eu sou minha irmã 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 Eu sou minha mulher, não sei se entender Eu sou minha mulher, não sei se entender Eu sou minha mãe, eu sou minha irmã Eu sou minha sua mulher, a mulher não sei se entender É que na rua vai ter cães, a mulher não sei se entender A grupo volta de amor Vai viajar, não é? A mulher não sei se entender, a mulher não sei se entender Eu sou minha mulher, eu sou minha mulher, eu sou minha mulher Eu sou minha mulher Oh yeah! Ai, valeu! Obrigado! Vocês querem desequilíbrio? Vou brincar mais alto, o Ariel não falta Olha aí o grande desequilíbrio 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 E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é o que é? Um abraço, um abraço. não dá pra te ver como se eu fiz acolha um pouquinho de toda a minha coisa DELICARELEGRO! 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 Valeu, valeu, valeu Valeu, papai Fiquem bravos pra nós também Fiquem bravos pra nós